Fala rapaziada, portai aqui no gameplay, estamos juntos aqui para mais uma gameplay de Super Mario World Dessa vez vamos jogar a Vanilla Dome 2, as duas formas de passar da fase, vamos lá Bom, Vanilla Dome 2 tem duas formas de passar de fase Uma com a chave e uma sem chave Como todas as outras fases que tem sinal em vermelho Fases de água, geralmente sem gosto de jogar com a flor Pode ir destruindo os peixinhos E essa fase tem uma particularidade, não tem como passar dessa parte com o mioche Então a gente faz o que? Bando um mioche aqui, a gente vai bem assim, amigão, um prazer Mas tu já era Vamos lá Primeiro Vamos Passar de fase normal, acho Acho que é melhor que eu vou passar de fase normal Uma vida secreta E a gente sai do baile aqui Aqui tem, se eu não me engano, uma pena É, mas a gente já tem uma pena, então a gente não quer outra maneira Ok, eu fiz cagada, não era pra ser vencida Vamos passar aqui por cima Matando esse bicho Ah, vamos pegar A cara do mioche pra pegar uma vida Dá pra passar aqui por cima Ok Fazer o brito do saco mesmo, esse outro foi burro A gente pega uma estrelinha e sai matando com que não houvesse a mim Aqui tem o mioche, olha A gente sai loucamente Tem o botão normal, o botão normal Aqui se tivesse uma pena, se não me engano, dá pra pular lá por cima Eu não tenho sequer Eu não tenho pena, então a gente tem que fazer aqui por baixo A gente tem que cuidar Aqui tem o meu semestre, olha Aqui vai se dividir em três, se não pode ver mais Isso, aí a gente pega aqui E faz de fase Como se não houvesse amanhã, porque não é difícil passar dessa fase Vocês viram, tem esse caminho por cima, tem um outro caminho por baixo Pra passar por ela E tem a forma secreta, com machade Ó, conseguimos um bônus ganho Eu sou péssimo, sou eu Nunca sou o bônus ganho Nem uma vida só Só pra dizer aqui, gente É porque vida eu tenho bastante, né Tô com 96 vidros Mas a gente tem que sempre play, chamar vidinho Bom, passamos da primeira forma Agora vamos passar da segunda forma A forma secreta Que é o que todo mundo quer ver Porque na verdade, passar de fase normal, todo mundo sabe Se as pessoas não sabem ainda, é a forma secreta Que é a forma secreta Que é a forma secreta O vídeo mais visto do canal agora É a forma que leva pra fase secreta Onde a gente consegue os itens, né E isso foi totalmente aleatório Quando eu nasci os vídeos Os primeiros vídeos do Super Mario Há 4, 5 anos atrás Estiveram quase nada de visualização E agora são os vídeos mais vistos do canal Um movimento totalmente não esperado No movimento, né Interessante Vou pegar a minha litinha aqui Vou pegar uma telinha aqui Agora eu quero uma tela A gente pega esse P-Switch Aqui Aciona aqui Pula aqui por cima E cai aqui dentro E aí aqui a gente pega a chave Dá a volta por cá Pra evitar os bichos mais complicados Faz isso E bingo Passamos a fase das duas formas possíveis Bem tranquilo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de clicar em gostei Se inscrever no canal E a gente se vê no próximo E Tchau